Marcelo Juninho Olho ao redor e vejo Tudo que criaste aqui Quão maravilhoso o Senhor O Seu amor nunca falhou Não tenho palavras para expressar Ou descrever a Tua glória Como prova do meu amor Isso eu Te dou Levanto as mãos e digo Deus Tu és santo, Deus Engrandeço e exalto ao Teu nome Não tenho palavras para expressar O quanto eu dependo de Ti Pensões tão lindas que deste em mim Carinho, graça e amor eterno Eu quero louvar-te e dizer O quanto eu Te amo Pois é signo de toda, de toda glória É signo de todo louvor Não sei por que me amaste E misericórdia por mim te vestes Porque sofreu e morreu por mim Na cruz, na cruz do calvário Mas eu, com Deus, na cruz do calvário E te rendo louvor Meu coração clama e diz E te dou todo louvor Maravilhoso, glorioso, justo e santo Vitorioso, vencedor em tudo És triunfante, curador, libertador Escudo e defesa Torre forte, amigo em todo o tempo Onipotente Alba e ômega Em centurão, meu fim Santo Deus Santo é o Teu nome Maravilhoso, glorioso Ele é curador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Onipotente Alba e presente Rei Tem breve Vem Em centurão, meu fim Santo 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 é o Teu nome O meu Deus é santo Santo E os anjos clamam Que Ele é santo 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 é o Teu nome Oh, aleluia Juninho Marcelo e Marcelo Juninho Bem Hoje Cada jurado Dois jurados Vão falar só dos candidatos E os primeiros É você, Simone E J.A. Olha, Marcelo Juninho Você Canta Absurdamente Assim Eu não tenho explicação Você não saiu uma nota fora Você passa Toda Toda coisa boa De que você canta Essa música de Jesus Você engrandece A Jesus E realmente Isso é muito verdadeiro Em você Você é um menino Muito bom Muito bom E eu acredito No seu talento J.A. Marcelo Juninho Desde o começo Eu sempre achei Que você tinha Uma potência Muito grande Mas você não sabia Controlar mesmo O que você tinha Você tinha muita coisa Mas não sabia controlar Agora parece que Tudo você pegou A dinâmica Lógico que tinha Que melhorar Mais um pouquinho A dinâmica Mas ficou Muito bom Cara Parabéns Hoje você arrebentou Deus abençoe Daqui a pouco Você volta O que tá valendo Aí anota Né